Hoje eu vou fazer uma batalha de construção com a Eduarda Porém, o que ela não sabe é que eu tô com mod que eu posso copiar e colar literalmente qualquer construção Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal Aproveita e compartilha esse vídeo pra algum amigo seu Mas enfim, vamos ver qual que vai ser a reação da Eduarda quando ver a minha construção perfeita Que na verdade não foi eu que fiz, né? Enfim, vamos parar de enrolação Ô Eduarda, tudo tranquilo aí? Eu tô muito não Por que Eduarda? Me fala Eu tô aqui no alto e não tô entendendo o que que tá acontecendo Calma, eu vou te falar minha filha Ó, a gente vai fazer uma competição de construção Cada um vai escolher um lado e a gente vai ter 5 minutos pra fazer a construção 5 minutos? Calma, ô, tá bom também, né? Vão ser várias construções, entendeu? Aí cada um vai ter que fazer enfeitado, bonitinho, enfim Quem ganhar, ganha, entendeu? Ah, então eu vou ganhar, tchau! Meu Deus Então beleza, Eduarda, a primeira coisa que a gente vai fazer Vai ser... Vai ser uma espada, que é fácil, né? Em 5 minutos dá pra fazer É fácil, uma espada? Eduarda, uma espada é a coisa mais fácil, cara É feita de quadrado E a gente tá num jogo quadrado Eu não sei fazer espada? Sabe, Sinta? Vamos lá, 5 minutos 1, 2, 3 e já Valendo, day play Deixa eu ver o que eu posso fazer Uma espada é meio complicado mesmo Mas é só o Tati, uma ideia aqui Meu Deus do céu Como é que eu vou fazer isso? Ah, é tranquilo, Eduarda Não é tranquilo, não É um negócio difícil Tá, eu acho que eu vou usar esse... É, é, tá, tá bom Vou tentar fazer aqui Eu vou fazer a minha brilhante Meu Deus, lá vem Vai brilhar lá no alto Entendi Na verdade, entendi mais ou menos Ó, já passou 1 minuto, Eduarda 1 minuto? O que é isso? Ai, meu Deus, não vou conseguir fazer Meu Deus do céu, cara Tem tempo de sobra ainda Mas eu não sei fazer isso Meu Deus do céu Ah, sabe sim Pode passar Não sei, não 2 minuto e 40 Já passou, tá Pelo amor de Deus Agiliza isso aí Ai, ai Como é que eu vou agilizar um negócio Que eu não sei nem fazer? Espada, Eduarda É o item essencial do Minecraft Como tu não sabe fazer, minha filha Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu já tô quase finalizando, eu acho Sério? Sério, é Meu... Cara, Eduarda É a espada do Minecraft, Eduarda Não é preciso Eu sei que é a espada do Minecraft Mas... Mas o que que tem? O negócio é complicado Ah, meu Deus do céu Ai, ai, ai Eu acho que tá tudo errado Ou não Mentira O que foi? É isso mesmo? O que? Não, é esse pra cá Esse pra cá Aqui Aqui É Mentira Eu acho que eu consegui fazer Um minuto, Eduarda Um minuto Ai, ai, ai Mentira, já? Poxa, já? Já O que tem de errado aqui? Meu Deus, eu tenho muita coisa errada aqui Nada, mas eu tô tão errada Meu Deus do céu Um minuto, Eduarda Como é que eu vou ajeitar isso aqui pra fora? Não, tava certo Eu acho que isso aqui tava certo Pô, agora eu tô em dúvida Se tá certo ou tá errado, minha filha Nossa, eu não sei Também Trinta segundos, Eduarda Tá simpático Simpático, não sei se é algo bom Tomara que seja Um minuto, acabou Quer ver primeiro o teu ou quer ver primeiro o meu? Quero ver primeiro o seu Não, vou ver primeiro o teu Vou ver o teu primeiro Não, o teu primeiro o teu Tá, vai, vai Mentira Eu não sei fazer Pô, Eduarda Espada é a coisa mais fácil do Minecraft Não olha o meu então, não Eu ainda... Por que não pode olhar o teu? Não olha o meu, não Ó, eu fiz até um efeito encantado, mano Olha isso Ah, cara Eu tô me sentindo humilhada Eu vou embora Não, não Tá indo aonde, Carlos? Vamos lá ver o teu, Eduarda Eduarda, pelo amor de Deus É uma... Como eu posso explicar? É... Eduarda, o que que você... Eduarda, o que que é isso, Eduarda? É aquelas faquinhas de pão Eu até botei o bloco aqui, ó Pra tentar imitar Mas não deu muito sentido Não, você pode falar que você fez uma releitura Mas uma releitura bem ruim mesmo, Eduarda Meu Deus do céu Mas eu não sei fazer espaço Galera, vê se tá igual aí Comenta aí nos comentários E vê se tá parecido Olha, próxima vez você bota uma coisa mais fácil Mais simples Tá, vai, vai Vamos pra segunda construção Meu Deus, isso aqui ficou uma obra de arte mesmo Não é possível Deixa eu tirar isso aqui Tira não, tira não, tira não Tá horroroso Não, não Vamos lá, Eduarda Vamos fazer a segunda rodada Já vou pro meu lado, tá? Meu Deus, vai lá É... Tá cheio de vaca meu lado, mas tudo bem Tá, é... A gente pode fazer pra ficar legal Ou um animal, tipo um mob Pode ser um creeper Ou um avião Pode ser um animal mais legal Mais fácil Não, que fica mais... Vai ficar mais legal pro vídeo, tá ligado? Ah, tá, entendi Tá rindo de quê, garota? Não entendi Porque o meu creeper vai sair lindo Tá, tu vai escolher creeper ou avião Vamos no creeper, então Tá, então tá bom Vamos no creeper A gente tem cinco minutos Vai sair uma coisa tão bonita Tá, vai Cinco minutos, Eduarda Um, dois, três E... Dei play Meu Deus do céu Tá, deixa eu matar as primeiras vacas Que tão no meu terreno Senão eu não consigo construir Boa sorte A mim também Não, que agora creeper Eu realmente não sei A espada eu sabia um pouco Vai fazer o quê? Vai fazer de que bloco? Dá uma dica aí Eu vou fazer de concreto Concreto, é, uma boa Concreto é uma boa Tem como fazer de lã também Não, não é feio Eu acho lã muito feio Tu acha feio? Eu acho Tá, deixa eu ver O que eu vou fazer Hum... Ah, tem esse aqui Acho que eu vou dar esse aqui Tá, pelo menos ele não é tão difícil, né A forma dele É, então Mas ele é difícil Ah, não acho tão difícil Ah, pelo menos o pé dele Eu consegui fazer aqui já Um pé é o mais simples, né Um, dois, três Eduarda, um minuto, hein Ai, meu Deus Ah, não, minuto e meio Vi errado, galera Sem querer Faz isso comigo, não Foi sem querer Ih, a cabeça dele vai ficar engraçada A minha também tá Acho que eu não vou conseguir acabar, não Tu tá acabando? Deu Meu Deus do céu, que sucesso Não, pera Eu acho que eu tô Ai, vai ficar legal o meu Ou não, não sei Eu acho que eu errei no tom de verde Eu acho que o verde Eu não usei um tom legal Tu usa escuro? É, não É, mais ou menos Ah, o meu até que não tá tão ruim Ah, então Menos mal Não, tá ruim sim Como é que é a cara do Creeper, gente? Seis Cinco Meu Deus Quatro Foi Acabou Agora eu vou ver o seu primeiro É que ele vai bater um bloco sem querer Eu tirei Eduarda É o famoso Creeper Pocket Creeper Pocket? É o Pocket Ele tá rebaixado aqui? A bunda dele tá no chão? É o que eu falei Pocket Eduarda Ele tá com essa carinha aqui Olha a carinha que ele tá Olha aí Não, não É porque o olho não deu É, eu percebi um pouco, na verdade O tamanho da cabeça Não deu pra fazer a cara direito Eu fiz do jeito que dava Vamos ver o meu Eu fiz de lã Você não gosta Mas eu acho que eu consegui fazer alguma coisa Que você possa gostar Sei lá Mentira O que foi? Não Você tá de hack Você tá com algum hack Que hack, Eduarda? Não existe hack pra construção não, garota É sério Eduarda, vai falar que eu não sei construir Eu agora falando sério No nosso mundo Eu não construo tudo Você constrói tudo Mas leva aquele tempo, né? Em cinco minutos Você fazer isso aqui Quando a gente joga em servidor Você não faz isso Claro que faça, Eduarda Olha aqui Que mentira Eduarda Tu gostou, pelo menos? Eu gostei, né? Você falou que não gostava de construção com lã? Falou que achava feio? Mas eu acho Pra mim, se fosse com bloco ou coisa Ia ficar mais legal Mas ok, né? Tá bom Enfim, agora ele tem um easter egg Ele tem um easter egg que eu fiz, olha Ele é um creeper, né? Então... Ele explode Cuidado, garota Meu Deus Gostou? Legal Foi maneiro Mas você 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 botou Você fez algum hack Eu tenho certeza Eduarda, se tivesse de hack Precisaria de mod Falando sério Não tem como botar hack Falando sério Senão o pessoal vai ficar achando Vai ficar achando Achando chato o vídeo Sei lá Bagulho de hack Toda hora tu fala que eu roubo Ah, tá Entendi Beleza, Eduarda Vamos lá Agora a gente vai fazer Vamos fazer uma casa agora Pode ser? Pode ser Bota mais tempo Uma casa inteira Não, vamos botar menos tempo Pra ficar mais dinâmico Meu Deus Ué? Pra ficar dinâmico Vamos lá Acho que eu vou botar Quantos minutos mais ou menos? Tava cinco Eu acho que eu vou botar Três minutos Pode ser? Três minutos? É Ué, eu acho Ah, dá pra fazer uma casa Não, falando sério Dá pra fazer uma casa Dá pra fazer uma casa Vai, tá preparada? Não tô Era pra você falar que tava, Eduarda Mas eu não tô Tá, vai Um, dois, três Deixa eu pular aqui primeiro Senão eu vou perder tempo Vamos lá, Eduarda Um, dois, três e Já Vai, valendo Ai, Jesus Três minutos o negócio ficou mais frenético Peguei até conquista Ele tem até pedra Peguei até conquista O meu só tem madeira Ai, meu Deus Vai ser coisa simples De bater o coco na cabeça No, 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 no teto Ah, dá pra fazer Dois minutos e meio Tá chegando Que, Jai? Ai, minha filha O tempo não para Você acha que o tempo para? Eu não tenho condições Psicológicas Um negócio desse não Tá, deixa eu ver aqui O que eu vou fazer O teto que é o mais difícil, eu acho Exatamente Eu não sei fazer Você já tá no teto? Meu Deus Ele já tá no teto Deixa eu explicar aqui O que aconteceu Essa hora Eu botei o comando De forma errada E a casa acabou Ultrapassando a parede Do mapa Sim, eu quase tive um surto Ali naquela hora Porque eu pensei Que ia dar errado Porém A Eduarda não tem Um PC muito bom Então ela não conseguiu Nem ver Porque o campo de visão Dela é muito curto Então ela não vê Coisa muito de longe Então depois que eu vi Que ela continuou falando normal E nem desconfiou nada Eu continuei trolando ela Ele já tá no teto Tu tá onde? Eu tô na casa Botei a janela aqui agora Boa, boa Tá, eu Não sei se eu vou conseguir terminar É muito pouco tempo Um minuto e meio Tá Ai meu Deus O teto é a parte mais difícil mesmo Vai Eduarda Um minuto, Eduarda Um minuto, um minuto Cadê, cadê, cadê A Medeira Normal isso aqui Ah, ah É pinheiro escuro Não é pinheiro É carvalho Tá Ai meu Deus Deixa eu consertar aqui Minha piscina Quê? O que foi? Piscina Uma casa sem piscina Pô, não pode ser uma casa Tem que ter uma piscina Não, não, não Não é piscina 20 segundos, Eduarda Você tá fazendo uma casa com piscina Claro, vou fazer uma casa sem piscina Será que vai ficar mais bonito que a tua? Tô tentando fazer o máximo Nove segundos, Eduarda Ah, não vou conseguir acabar Um, um segundo Um segundo Bateu um segundo Um segundo Acabou Vai querer ver a minha primeira ou eu vejo a tua? Olha Posso terminar pelo menos o meu chão? Tá, vai Vou dar tempo Rápido, rápido Menos de um minuto Ah, então vou fazer o ajuste aqui Vou acabar a minha piscina É, vou acabar a minha piscina por enquanto Humilde você, humilde Sou humilde, eu sei Não, mais humilde que eu a minha casa Porque... A minha casa tá... Não, a pessoa que fez de longe fala assim Meu Deus, isso é uma casa Com um pacote de fósforo Porque não mora ninguém aí dentro Cadê? Acabou? Acabei Tá, vai querer ver a minha primeira ou eu vou ver a tua? Eu vou ver a sua, eu vou ver a sua Tá, então Eu prefiro Então vem Acho que eu vou me sentir mais Você construiu isso aqui em 5 minutos 3 minutos 3 minutos, é só a piscina que deu um pouco mais de trabalho Olha aqui, olha aqui pra minha cara Que foi? Olha aqui pra minha cara Tô falando sério, a piscina foi a parte que... Os detalhes, tá vendo? Olha aqui pra minha cara Olha aqui pra minha cara Olha aqui, você tá vendo aqui? Tô vendo, o que que tem? Onde é que você construiu isso tudo aqui em 3 minutos? Ué, aqui no mundo do Minecraft Tu pediu pra eu entrar aqui A gente foi gravar, não é isso? Aí eu construí aqui, ó Até, até só não consegui decorar por dentro Tem problema? Assim tanto Mas ficou mais ou menos decoradinho Fiz aqui a salinha de jantar Aham Você construiu isso em 3 minutos 3 minutos Tá bom Tá, vamos ver a sua Tá bom, Cláudia Você tá lá Vai lá, vamos lá ver a sua Vamos ver Sai por aqui Vamos lá, aqui tem uma porta Não, eu botei porta uma sacadinha Pra gente ficar relaxando Ah, tem Tu viu? Eu achei meio humilde Mas eu acho que eu poderia ter, sei lá Botado mais detalhes Deixa eu ver a tua Ah, mais detalhes Olha a minha então Tá, deixa eu ver Pera aí que eu vou Começa com um teto Em conceito escuro Aqui nós vemos Nada Nada Não, não, não Não vemos nada Não tem nada aqui dentro A casa não está mobiliada O comprador vai ter que mobiliar a casa Ninguém disse aqui Que tinha que ser mobiliada Era uma casa Tá, tá bom Vai, vamos lá Aqui nós vemos o quê? Aqui vemos uma janela Com vista ampla Para o nada Ampla pro Pro Creeper Pocket Entendeu? Entendi Que é isso? Tá, e a piscina? Se você quiser, você pode Que é piscina, meu filho Não tem piscina não Ué, cara? Que é kitnet Kitnet? Tá, achei mais ou menos Dou uma nota É 0,3 Tá de brincadeira 6 minutos Isso aqui tá bonito Tá, tá bom Vamos pra próxima construção Então, tá Vamos pra próxima construção A próxima é a última A próxima e a última Só que essa aqui Vai ser em um minuto É, um minuto Olha, se tu vier com a construção Se você vier com a construção Impossível Não, impossível não Fazer em um minuto Eu vou até adicionar aqui o cronômetro Não, falando sério Não tô fazendo nada não Vamos assim Tipo, a gente pode fazer Tipo, o castelo Sabe? Aham, o castelo O que foi? Aham, tô ouvindo O castelo É, o castelo Ou a gente pode voltar Na ideia do avião Eu guardo o castelo Vamos escolher os blocos primeiro Senão vai É, pois é Amém Acho bom Escolher os blocos aqui Tá, o castelo tem que ser De um pouco de pedra também, né? Vai, vamos lá Um castelo Em um minuto Não, começa ainda não Vou dar play Em dois, três Já, vai Um minuto Vambora, vambora, vambora Esse aqui é meio difícil Um castelo Passou dez segundos Eu ia falar dez minutos Sem querer Ai, meu Deus Era pra eu ter escolhido o menor Tá fazendo grande? Aham Como que tá aí, Eduarda? O teu castelo Tá aí? Na hora Vai Beleza Acabando, Eduarda Acabando Acabando já o tempo Não, não, não Tá, eu vou fazer ele meio O que dentro do chão Pra dar um detalhe Ah, não vou conseguir acabar Um segundo Acabou Parou Deixa eu ver o seu primeiro Vamos lá Não deu Não, não Não deu muito, Eduarda Não foi pouco, não É Cara, não dá Um minuto é muito pouco tempo Não, beleza Agora me mostra Me mostra o castelo agora Que era pra fazer lá Era pra ser uma torre Pelo menos uma torre Ah, pera O castelo é esse aqui? Você dá um minuto Pra fazer o negócio Mas eu consegui fazer O meu castelo Tá, vai Vamos lá Tá, faltou o piso Mas tudo bem Me passa o datapack Passa Que datapack que tu tá usando Que datapack o que, garota? Não usa o datapack não, é sério Que datapack você tá usando Esse detalhe aqui Eu vou te falar O detalhe mais difícil Foi o das plantas aqui, sabe? Eu vou ter que fazer Uma forma delas não morrerem E se você perceber, ó Tem uma entradinha aqui também Que eu fiz meio que secreta Dá pra gente bater um papo aqui, sabe? Enquanto tá nós chovendo Bateu o papo Você vê que chovendo Eu vou bater na tua cabeça Por quê, menina? Aqui, ó Uma sala de jantar Não deu pra decorar muito aqui dentro, tá? Não repara muito não, tá? Botei até um bolozinho pra gente Sei lá Comer um pouco aqui Tu gostou? Gostei, tá bonito Pena que não foi você que fez Eduardo, eu acho que eu ganhei Na verdade Ah, você ganhou É, porque Acho que as minhas condições Fui melhor, acho que a sua Agora faz Um do lado do outro Sem o muro Sem parede Quero ver Vamos fazer o avião agora Tá, beleza Sem parede Pode, vou deixar até Tu escolher o local Que a gente vai fazer o avião Pode escolher Vai ser aqui É aqui, aqui, ó Aqui Aqui? Mas aqui eu acho Meio apertado Fazer o avião, não? Em um minuto? Vai ser aqui Aqui? Aqui Então tá, vai Vamos preparar os itens, então Já tem o item Já tá com o item? Um minuto, então? Pode dar play? Pode dar play Já deu play? Tô pensando mais ou menos O que eu vou fazer Uhum Vou jogar assim pra cá Fazer esse aqui pra lá Jogar um desse aqui Mais ou menos assim Então tá bom Você já começou Não, não, não Só tô fazendo um teste Calma, vai, vai Um, dois, três, já Um minuto, vai Vai, quero ver Eu tô bem de frente com você Se eu fazer esse aqui Botar esse aqui Não Esse aqui Ai, meu Deus Passou dez segundos já Esse aqui Não, não É Tipo, voando Vou fazer a pista Não, não Vou fazer a pista depois 30 segundos Não, não, não Não vai ficar legal, não Não vai ficar legal, não É, vou Acabei Ai Acabou já? Não, não Tô quase acabando 20 segundos Não, não Acho que esse aqui vai ficar Olha ele se enrolando Já fez teu avião, Eduarda Eu já acabei, já Já acabou? Eu já Ai, meu Deus Cinco segundos Meu Deus Não vou conseguir Dois segundos Ai, acabei Acabei Demorei, mas consegui O que foi, Eduarda? Ó, fiz esse detalhe aqui Do funil, tá vendo? Que é tipo Como se fosse um trem de pouso Sabe? E tipo Você fez o detalhe Eduarda, eu fiz na tua frente Tá falando sério agora? Eu fiz na tua frente Eu fiz o negócio na tua Fete, perra mágica O troço surgiu de um segundo pro outro Ué? Não, um segundo não Porque tinha um minuto pra fazer Um segundo impossível Ó Não Tem até a manete, ó Olha aqui Olha aqui, vem cá ver a manete O detalhe que eu fiz, ó Da manete Vem aqui Vem aqui Durante 50 segundos Eu te vi fazer isso aqui, ó O que? Não, mas isso aqui Não, tá errado Mas é que isso aqui Não, bota aqui É, não vai ficar bom não Ó, você viu o detalhe aqui, ó Do negócio que gira? Eu achei que ficou legal Aham Ah não, calma aí Me explica primeiramente o teu O teu O... É... Em 2D É... No ano de... 4 mil e cinquenta Ano 4 mil e cinquenta Entendi Mas como... Quando os aviões serão... Não, é aquele avião de caça, sabe? Dos Estados Unidos Ah, entendi É, o avião de caça Não, ficou igualzinho mesmo, assim Não, de perto não parece muito Mas de longe, olhando assim Parece que tá perto Então não ficou muito bom não Foi, cara Que eu usei o quê, cara? Não usei nada Fica reclamando Faz o teu avião aí Faz o teu avião o quê? Oxi O Creep é do nada, velho É, do nada, né? Do nada, né? Eu usei, na verdade Um modzinho, sabe? Que eu consigo, tipo... É... Fazer isso, sabe? Tipo... Isso aqui Ou qualquer outra coisa E eu ganhei, na verdade, né? Ganhou Tá vendo? Tô ganhando aqui, ó Não, mas na moral Eu acho que quem... Passa 5 Quem devia receber o prêmio Desse vídeo aqui É o Creeper rebaixado Porque, meu Deus do céu Se você assistiu até aqui Comenta aí embaixo Hashtag Creeper rebaixado Porque... Nome de Jesus Que isso, cara? Não consigo nem acabar o vídeo em paz Olha isso Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de deixar o like E também comentar aqui embaixo O que você achou no vídeo Lembrando que a gente tem O Seja Membro aqui no canal E também tem o Seja Membro No canal da Duda Se você quiser ser Deixa o like aí, beleza? E se inscreve no canal O canal da Duda também Tá na descrição, né, Eduardo? Que isso, cara? Aproveita e segue Eu e o Creeper rebaixado Lá no Instagram, tá? Que tá aparecendo aí na tela Lá tem várias fotos nossas Então é isso, galera Valeu Falou E fui! Tá, cadê o Creeper Que tava ali Que eu acabei de construir Com as minhas próprias mãos É, você botou lava E a lã pega fogo Mano, tira essa cabeça De Creeper, cara